a opinião de levar o debate, fazer a discussão, e a gente reservou aqui cerca de 30 minutos para o debate, que a gente pode dividir depois aqui, a cada quantos minutos será cada pergunta, além do que, tem uma equipe técnica que vocês podem procurar, que tem papel, caneta disponível, que vocês podem enviar perguntas, questionamentos, ponderações à mesa. A gente pode ir com um a cada pergunta, além do que vocês podem procurar, papel, caneta disponível, que vocês podem enviar elementos, ponderações à mesa. Até agora. Queria a grande unidade, como todos eles, alegria, esperança que referiu-lhe do lugar ao seu, É uma missão de falar das pessoas numa Europa de 20% do Euro. Eu venho de uma Europa para uma fervilha à esperança. E quero agradecer por me proporcionar esta via aqui. É uma que faço grandes, grandes. Às vezes, por um beijo de fazer. E principalmente, Alberto Santos Anno Toledo. Eu também com eles aprendi, tânsia, alguma coisa que nos dê. Que estão de volta, como se fosse da praia. Aproveito dos companheiros. O que eu quero partilhar com os companheiros e os pais. Nos desafiar com a unidade, percepção. Que por dentro das coisas estão. A pensão de conhecimento que falei à minha entrevista. Se este momento não se... Um ponto crítico. É abordar alguns aspectos combinatórios. Égias que estruturam a imagem de ameaças. Absolutamente dramáticas. Desafiam com o profissional. A divisão de trabalho. A educação. 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 do face ou da concorrência de gente. E não posso deixar de fazer a duas notícias que em vez davam conta de que a Rita Lina milagrosamente pensa e desdeveu numa escola portanto é dado em Portugal. A outra é da semana passada. Seis anos, escola com os avós com os pobres impedida de entrar que tinha hoje nesse sentido porque sem dia hiperativa, isso ter comportamento, tranquilidade dramaticamente ficou. Estar aos avós que travam e ele não perguntou. Isto com a chancela fica de estar com muito discurso com o psicólogo, com a professora três anos, mas não era de facto mesmo o que queria pensar. Vens-me breste para o mundo. Sobre literatura e arte, faz a pedagogia na reunita, mas sem a força. isso não é arte. Isso não é arte. Não é arte como ver os homens cuidando pelos seus estados. Deixo aos meus sentidos, como poderão os ser aos meus escritos. Encontrar um caminho que os experimentos, encontrar o caminho independentemente. é um cientista João Caralho, focando o preto que se calhar todos. Traz audições onde a necessidade de se encontrar um sentido onde funcionamos, cortamos de uma moderna, aparentemente, toda a tecnologia, acumulação de riqueza, com a pretensão das escolhas, informação e a afinal, ações emocionais que se tecem, constroem as minas mundos de todos. A internet, de um recado e do espécie, que conta no fundo, portanto, as condições e as acumulação material, gráfica em que nos ficamos com os outros, mas não a nossa e continuar. são os afetos, os sonhos, as paixões, maravilhadas por uns exercícios que na vemos. Podemos alguém que é uma tremenda que nos engorda, que nos agonia e equilibra. Deixar é grande a tudo que passa a consciência. Os significados do nosso conhecimento e dar, os ligados são dominantes. O aspecto é essa teoria do conhecimento. É amplo o conhecimento da comunicação com o ex ou o mundo exterior. Estarmos nos níveis de complexidade é um nível na relação com o homem. É o alvo conhecimento de sobrevivência. de sobrevivência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto